Feche os olhos e respire fundo. Em um momento, eu ficarei em silêncio e sua tarefa é observar cada pensamento que vem à sua cabeça. Você pode pensar sobre o que quiser, qualquer coisa mesmo. Só não pense em um urso branco. É absolutamente proibido pensar em um urso branco. Você pode começar. Lembre-se, você não tem permissão para pensar em um urso branco. Agora, abra seus olhos e volte para a sessão. Amém.